Música Olá meu povo, bem-vindos de volta ao meu canal, bem-vindo, bem-vindo, bem-vinda E se você é novo aqui, olá meu nome é Asmin, seja muito bem-vindo Hoje estaremos usando... Ah, pera o que? Eu ia falar, primeiro eu tinha pensado, hoje temos mais um Sketch With Me Eu acho que poderia ser considerado um Sketch With Me, depende o que, eu não sei Mas olha aí, nós estaremos usando as canetas da Tombaugh Dual Brush Essas aí que eu tô mostrando na tela Eu não sei se eu vou falar durante o vídeo todo, porque eu não tenho muita coisa pra dizer Mas isso não foi tipo, como se fala, isso não é uma review Porque eu já tinha usado essas canetas antes, então tipo, não era a primeira vez que eu tava usando Mas eu queria usar elas juntas Então esse desenho todo, eu usei cada uma delas Eu não lembro se eu adicionei mais alguma coisa, tipo, se eu usei algum outro marcador Mas eu usei todas as cores em um desenho Essas são elas, assim que se parece Eu acho que elas são, tipo, primeiramente pra fazer lettering Que é aquelas escritas bonitas Eu tentei fazer uma vez, eu lembro que eu tinha comprado umas canetas pra tentar fazer Quando eu tava viciada em journal Mas nunca fica bonito Mas, sei lá, eu às vezes faço aleatoriamente Anyway, essas são as cores Eu comprei no Walmart Eu não me lembro quanto foi Ah não, lembro sim Foi 10 dólares Porque eu lembro que eu tinha pego errado Elas estavam na seção onde tava marcado, acho que era 5 dólares E eu tava tipo, nossa, 5 dólares por caneta da Tombol Claro que eu vou levar Daí chega no caixa é o quê? 10 dólares Eu fiquei perplexa Mas eu falei, quer saber? Não, eu vou levar E eu levei Então eu vou colocar as cores aí no papel pra vocês verem E é... Eu não tenho muita coisa pra falar Gente, eu não sei se eu vou conseguir postar esse sábado Porque eu tô com muita coisa pra fazer na escola Mas é a segunda semana já E eu ainda não me acostumei com tudo que tá acontecendo Eu não lembrava como o trabalho de casa é tão estressante E tipo, agora que eu voltei nas aulas Eu tô, sei lá, eu só fico 3 horas em casa Porque eu tenho... Das aulas começam... Das aulas... A minha aula começa 7h15 E termina mais ou menos 2 horas Porque é a hora que eu chego em casa Porque eu ando pra casa E daí eu tenho... Eu tenho treino de tarde Então eu só volto tipo Umas 8 horas da noite E não tem como eu gravar 8 horas da noite Porque a minha iluminação A minha iluminação, tipo A minha luz É um cocô Não fica bom E vocês sabem que Eu não gosto de postar coisas que não ficam boas Eu apago Eu tento deixar bom pra vocês conseguirem ver direito Mas não fica bom E eu não gosto de postar Então, sabe Eu só consigo gravar no fim de semana E às vezes eu não consigo gravar dois vídeos no fim de semana Por exemplo, eu gravei esse vídeo no fim de semana E eu só consegui gravar um Então eu não sei se esse sábado eu vou conseguir postar Mas eu só... Nossa, tô errando bastante agora, hein Mas eu só tô avisando vocês Talvez eu consiga, talvez não Só pra vocês saberem o que tá acontecendo, entendeu Não é porque, sei lá Eu só esqueci de gravar Não Mas é, eu decidi fazer um desenho da Miko Hatsune Miko Que eu vi no Pinterest Só um desenho normal Da carinha dela Sendo a Miko Eu acho ela tão fofa E eu tentei fazer o máximo que eu conseguia Eu estraguei O rosto dela Tipo, eu fiz meio que um blush Eu não lembro se foi com vermelho ou com rosa Acho que foi com vermelho Que ficou muito forte Eu não gostei do jeito que ficou Mas é, vamos dar uma review bem rápida Assim Eu sei que não é um vídeo de review Porque eu já usei Mas eu gostei das canetas Uma coisa que me impressionou bastante Não marca atrás minha, gente Esse papel, ele é muito fino Até as canetinhas que eu usei Aquelas baratas do Walmart Marcaram atrás E eram tipo canetinhas normal, tá ligado Não tinha muita tinta Marcaram E essas aqui não marcaram O que eu fiquei muito feliz Qualidade Muito obrigada Outra coisa que elas não fazem Elas não misturam direito Talvez seja uma coisa que você goste Talvez seja uma coisa que não goste Tipo, eu não tava esperando Que elas misturassem uma com a outra Misturassem uma com a outra Porque, claro, não é marcador E, de novo, eu acho que elas eram Inicialmente pra lettering Que é tipo A escrita, né A escrita bonita Mas tem algumas pessoas que gostam Gostam de fazer tipo Como se fala? Tipo um degradê Quando tá fazendo as letras, sabe Misturar uma cor com a outra Mas, sabe Eu não ligo pra isso Porque eu não pretendo Em misturar elas Uma com a outra Então eu só coloquei Uma em cima da outra Tipo, eu não misturei Eu só coloquei Eu fiz camadas Mas eu tentei o máximo Pra deixar bonito o cabelo Eu gostei do jeito que ficou Ficou com bastante cores Assim Tem Um aspecto de brilho Que foi legal Se você quiser Fazer esse aspecto de brilho Com tipo, canetinho Ou marcador Sempre começa com a cor Que você quer Na verdade Depende da cor do cabelo Mas aqui Como o cabelo Da Mico É tipo um Não é nem azul Eu não lembro se é azul Eu acho que é azul Não, eu acho que é tipo Um verde água Tá ligado Na minha cabeça É, a roupa dela é azul É tipo um verde água Mas como não tinha verde água Eu basicamente comecei com azul E você deixa a parte do meio branca Depois você vem com uma outra cor Então nesse caso Eu vim com verde E eu tipo Colori algumas partes Só pra tipo Dar essa impressão E depois eu vim com rosa Porque rosa Vai ser a cor mais escura Quando em contraste Com o verde e com o azul Então dá pra fazer as sombras Porque não tem um azul Mais escuro Do que Um azul ou um verde Mais escuro Nesse set Então Eu só usei o rosa E o rosto Pra fazer Essas partes Com sombra E eu também usei o rosa Pra fazer tipo um highlight Um brilho No cabelo Porque como é uma cor diferente É Não é uma cor oposta Verde ou oposto de rosa Eu não lembro Na verdade eu acho que sim Eu acho que verde ou oposto de rosa E daí fica mais legal Porque como elas são cores opostas Elas meio que Como se fala Dão contraste uma com a outra Mas não era isso Que eu queria falar Dão ênfase uma na outra Realçam uma outra É Mais Tipo É perto do que eu queria falar Mas é Eu gostei do jeito que o desenho ficou Ficou fofinho De novo Eu não tava tentando fazer Uma coisa uau Eu só tava fazendo um desenho Pra testar de novo essas canetas Porque a primeira vez que eu tinha desenhado com elas Eu não tinha desenhado Desenhado Eu só tinha feito Uns desenhos tipo bobinho Tá ligado Eu nem usei várias cores Eu só usei tipo uma cor Eu não lembro Ah E aí Quando eu tava fazendo o Lineart A A ponta fina A parte fina da caneta azul Começou meio que Soltar uns Uns negocinho Igual solta em canetinha Normal Eu só mostrei pra vocês rapidinho Mas é Foi assim que ficou Basicamente Espero que tenham gostado Bye Música 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 Música